Então olha só, primeiro recadinho aqui para a gente aproveitar bem o tempo. Já faz um tempinho que eu venho tentando trazer vocês para uma outra forma de comunicação, que não seja aquela de ficar escolhendo um monte de mensageiro instantâneo, e mensageiro instantâneo nunca foi, para o nosso caso, o meio final ou o meio principal de comunicação, nunca foi essa a ideia da comunidade do DebsXP, que é uma comunidade que existe em torno do trabalho que a gente faz aqui no canal. Então é uma comunidade para ajudar o canal a chegar mais longe, compartilhar nossos vídeos, e também os cursos que eu ofereço aí de vez em quando, fora do canal. Então tem essa primeira finalidade. A segunda finalidade é, a partir desses assuntos que nos interessam aqui no canal, vocês mesmos começarem a produzir textos. Temos aqui, deixa eu mostrar um link a mais aqui para vocês, deixa eu ver, eu devia ter colocado, né? Mas enfim, esse fórum aqui é o nosso canal oficial de comunicação, e você chega até ele pelo debxp.org, né? Que é o site oficial da comunidade DebsXP. Então são vários recursos para que vocês ajudem a expandir aquilo que a gente produz aqui, até entrar por outros temas que eu mesmo sozinho não teria condições de abranger, né? Por mais que eu tivesse tempo, não daria conta, não há tempo físico para que alguém sozinho produza esse material, e nunca foi objetivo, né? Então existe aqui um blog comunitário, onde vocês podem colocar seus textos, tem o nosso fórum para as discussões organizadas, e até bate-papo informal, mas dentro, enfim, dos nossos interesses ainda, mas com o objetivo de produzir algo que a gente possa compartilhar com o mundo, né? Colaborar aí com o pessoal que está interessado em conhecer o GNU, o Linux, software livre, o Shell, programação, todo mundo aqui é bem-vindo para contribuir em todas essas áreas, que são as áreas do nosso interesse. Além disso, temos também uma wiki que está parada há alguns anos, tem aí o domínio, tem a hospedagem, mas ela está parada por falta de interesse, mas eu ainda acredito que no dia que a gente entender que a gente precisa se organizar para produzir mais documentação, mais tutoriais, enfim, mais material sobre as coisas que a gente conversa, com certeza vão aparecer pessoas dispostas a trabalhar também, né? Colaborar também para a produção de textos lá na wiki. E temos o ESC, né? O ESC, aliás, eu tenho como mostrar isso para vocês aqui, ó. É só criar uma nova aba, olha aqui, ó. E essa nova aba, inclusive, é a página inicial que eu uso aqui, já é da própria comunidade da WXP, uma pagininha que eu fiz, né? Veja, temos blog, ESC, fórum. O ESC funciona como um Stack Overflow. Então, se você conhece o Stack Overflow, você já sabe que é o ESC. Olha aqui, ó. Faz perguntas e respostas, então você também está ajudando as pessoas, né? A comunidade existe para trabalhar esses aspectos. Então, é divulgar o trabalho que eu faço aqui no canal, isso é importantíssimo, senão a gente não vai sair nunca daquela bolha miudinha. É também para produzir conteúdo, vocês mesmos ajudarem a expandir o conteúdo que a gente produz aqui, e para continuar produzindo esse material e até mantendo essa estrutura com os recursos para que a comunidade faça também, dê também a sua colaboração, eu preciso muito de apoio financeiro, claro, porque eu me dedico há quatro anos apenas a isso. Então, o apoio, para mim, é uma coisa fundamental. Então, esses são os três objetivos da comunidade DebsXP. Difundir, ampliar e apoiar o trabalho desse canal, e que vai além desse canal, né? Que é o trabalho que eu produzo com os cursos, que tem, inclusive, o objetivo de serem cursos livres e gratuitos também. Ou atualmente, até pelo volume de apoio que ainda é insuficiente, eu sou obrigado a cobrar inscrições como desse curso que está terminando nessas duas semanas, que é o curso Shell no Linux. Mas, apesar disso, e graças a um apoio grande que entrou recentemente, o próprio curso Shell no Linux vai passar a ser gratuito. Eu tinha já anunciado que, depois de 13 de maio, o curso, as próximas turmas do curso Shell no Linux seriam gratuitas, e já é possível oferecer isso para vocês. E é possível oferecer um curso Shell no Linux totalmente renovado, já de acordo com o livro que eu estou atrasado, mas estou escrevendo, até pelas circunstâncias financeiras mesmo, demorei mais do que eu esperava. Mas, deixa eu mostrar para vocês, que esse curso aqui está sendo renovado. Isso aqui é a programação que eu estou fazendo para o novo curso Shell no Linux. Então, será um curso com sete módulos, que vai desde o básico da computação e do hardware, até algumas linguagens disponíveis no Shell, como AWK, SED, BC. Por exemplo, essas foram as que eu me lembrei no momento que estava fazendo esse planejamento. E não dá para enxergar, a letra está muito pequenininha, mas eu falo para vocês. Então, vai ser elementos básicos da computação e hardware, sistemas operacionais, vai ter um módulo só sobre isso. Vai ter o módulo do Shell visto como interface, porque o Shell é uma interface com o usuário. Depois, vai ter o módulo seguinte, o módulo 3, que a contagem começa com zero, então é o quarto módulo. É o Shell como linguagem. Aquilo que vocês viram lá no curso básico de programação do BESH, só que todo repaginado, todo de acordo com uma série de descobertas que nós fizemos juntos ao longo desses quatro anos, desde o primeiro curso básico de programação do BESH, que precisa de uma renovação mesmo. Está precisando. É um curso que já está lá. Vai fazer quatro anos. Também, para fechar essa parte do Shell interface, linguagem e interpretador de comandos, é óbvio, o quinto módulo, o módulo 4, será sobre esse lado do Shell. Ele, como o Shell funciona como um interpretador de comandos. Depois disso, nós vamos ver algumas técnicas. Eu gosto muito de destacar a importância de conhecer as formas de produzir interfaces com o Shell, mas interfaces com o usuário mesmo. Tipo, o Shell, além de ser o interpretador, ele estabelece toda uma plataforma e essa plataforma tem algumas características. Ou melhor, também tem as suas formas de proporcionar interação com o usuário e até com outros programas. Aqui eu estou falando mais do aspecto da interação com o usuário, que é aquilo que a gente já conhece por aí, interface CLI, interface TUI e até interface gráfica. Então, eu quero colocar nesse módulo toda essa parte entre as várias técnicas do Shell. Aliás, foi segunda-feira, não essa agora, mas a passada, o Eduardo Mendes, do canal lá do Nossauro, naquelas lives de segunda que ele faz, ele falou, inclusive, bastante coisa sobre a interface CLI. Mas nós temos também interface de terminal e tem interfaces gráficas que a gente pode, enfim, programar com o Shell. Além disso, algo que já está até público aí gratuitamente na forma de texto, tem toda uma parte de casamento de padrões no Shell. Aquela coisa de você encontrar textos a partir da descrição de padrões. Depois disso é que vêm as outras linguagens. É claro que essas linguagens em especial que nós estamos colocando aqui, obviamente, devem aparecer nos outros módulos, mas a gente vai se dedicar a estudar essas, especificamente essas linguagens, no sétimo e último módulo. E entre elas estão o AWK, que também já tem curso aqui no canal aberto para todo mundo estudar. Foi o primeiro curso de AWK que eu fiz aqui. Está em uma playlist aqui. É só procurar. O SED e o BC. Basicamente, são duas linguagens para processamento de texto e uma para cálculos. Então, será um curso bastante completo, bastante organizado. E a intenção é que a gente, a cada módulo completo em vídeo e texto, vídeo gravado e texto, a gente abra uma turma para fazer esse módulo. Uma turma gratuita. Está certo? E aí vai ser assim. A gente vai convidar o pessoal para participar da aula, vai fazer uma inscriçãozinha para ter acesso a um recurso de troca de conhecimento, de aplicação, inclusive, do que for aprendido. E aí a gente vai continuar produzindo os outros módulos. Quando tiver vídeo e texto de todo mundo à disposição, aí abre-se outra turma. Na verdade, nem precisa ser um módulo completo. Se eu esperar, por exemplo, o módulo da programação do Shell ficar completo é muita coisa. Você repara aqui que tem bastante coisa. Mas vai ser dimensionado de uma forma bacana e todo mundo vai poder participar sem intervalos muito grandes para não perder, para aquele conhecimento adquirido não ficar muito tempo sem ser refrescado. pensando em memória, reflete. Enfim, e no momento certo eu vou fazer esse anúncio. Provavelmente, o primeiro módulo, os primeiros módulos sairão junto, me ajudem, junto com a finalização do próximo livro. Está certo? Eu quero o livro. Não consegui adquirir o último porque acabou, a impressão foi limitada, mas quer ser notificado quanto este novo estiver disponível. Vocês sabem, né, que vocês também podem fazer o download gratuito do PDF. Eu sei que PDF é mais difícil de ler em dispositivo móvel, né, talvez num tablet fique mais interessante, enfim, mas no celular fica bem pequenininho, mas é uma opção, tá? É só lá em blauaraújo.com, no menu tem lá os downloads, você clica, você vai ver direitinho lá tudo que tem à disposição. Aliás, tem mais do que um livro ali, se você pensar bem, porque tem, deixa eu pegar aqui, esse livro, tem esse livro lá, que é esse que o Luba está falando que está esgotado, né, mas tem o PDF dele gratuito para vocês baixarem e tem também apostilas que vão virar, que estão sendo revistas, né, para ficar cada vez melhor o material, mas que a prioridade é que essa revisão seja direcionada para o livro, para o novo livro. Tem toda essa parte de rejex também, casamento de padrões, tem a apostila completinha e a apostila que é livro também, porque em A4, 60 páginas, já daria para fazer um livrinho fininho assim, né, mas está lá tudo à disposição de vocês, é só chegar, baixar e fazer bom uso, assim como tem as aulas nos vídeos também. Só para completar, eu recomendo então que vocês que estejam interessados, vão lá em debxp.org barra fórum, façam a sua inscrição por lá, quando eu terminar aqui a nossa aula de hoje, eu vou lá e autorizo todo mundo, o acesso de todo mundo, mas é importante que a gente veja isso como nosso canal principal de comunicação e de trabalho principalmente, porque a comunidade existe para executar um trabalho, né, e o fórum é o canal perfeito para isso. É importante que vocês façam as suas inscrições por lá. Telegram, para a gente, o grupo debxp comunidade, sempre foi uma porta de entrada, assim como dali saiu, me pediram para criar um grupo usando o protocolo XMPP com o nome debxp, né, como se fosse uma extensão mesmo da comunidade, foi feito esse grupo, é bacana e tal, mas é uma questão de preferência, porque estando lá o trabalho é o mesmo, assim como existe um grupo meio abandonado da Matrix, que foi também um pedido para que a gente tivesse um canal mais seguro, que é livre, o cliente do Telegram é o que não é o protocolo, né, a parte que está do serviço em si, mas se você pensar nisso, nós estamos no YouTube e serviços, aí a gente não tem como saber a liberdade do software que roda na máquina de quem está oferecendo o serviço. A gente não tem nenhuma ingerência sobre isso, nenhum controle, então a gente tem que se preocupar com o que roda na nossa máquina e o cliente do Telegram é livre, assim como são livres, os clientes que acessam, que oferecem trocas de mensagens pelo XMPP, pela rede Matrix, e esses são os comunicadores que estão disponíveis, mas a rede Matrix está abandonada, nem recomendo muito por enquanto, se alguém quiser dinamizar aquilo, que seja, mas o foco, todos esses mensageiros são para trazer a gente para trabalhar aqui no fórum, porque é aqui que a gente está discutindo o que a comunidade faz. Se quiser ficar lá por socialização, tudo bem, ninguém vai proibir, mas a comunidade e esses mensageiros não existem para socialização, a gente pode socializar por aqui também no fórum, está certo? debxp.org, aliás, se tiver dúvida, é só em debxp.org, tem aqui, a comunidade a gente vê os recursos da comunidade, está certo? E aqui, é o seguinte, escrevi uma coisa, dá uma olhada aí, vê se dá para colocar na debxp.comunidade, eu olho, e se der, você já leva uma conta para você mesmo fazer as próximas postagens, é claro que a gente precisa conversar, ajustar valores, não deixem de ler aqui o nosso compromisso de conduta e a descrição das nossas finalidades no sobre nós, porque isso é muito importante para evitar a confusão, a gente estabeleceu uma forma de se comunicar, a gente já estabeleceu o que a gente aceita ou não, então, para não ter problema, a melhor coisa é dar uma lida aqui, é uma leitura relativamente longa, mas ler vai ajudar você a evitar problemas e constrangimentos e indisposições totalmente evitáveis, está certo? vai ajudar a gente a gente vai ajudar